Música Alguém pagou um alto preço Para me resgatar Quanto mais eu mereço E do que eu posso imaginar Pra não viver mais como escravo e sim como filho de um rei Uma carta de alforria, a alegria que sonhei E pensar que eu não sabia, e pensar que eu fugia Nesse amor imenso, tão intenso como o sol que me ilumina E pensar que eu não sabia, e pensar que eu fugia Nesse amor imenso, tão intenso como o sol que me ilumina e guia O amor de Deus é muito mais do que eu possa compreender Infinitamente além do que eu possa conceber E se se ao invisível, como o tempo em voar Deus mudou a minha vida, me deu asas pra voar E pensar que eu não sabia, e pensar que eu fugia Nesse amor imenso, tão intenso como o sol que me ilumina E pensar que eu não sabia, e pensar que eu fugia Nesse amor imenso, tão intenso como o sol que me ilumina e guia Eu vou cantar, adeus um canto novo, eu vou cantar Ele me dá muito mais Eu vou cantar, adeus um canto novo, eu vou cantar Ele me dá muito mais E pensar que eu não sabia, e pensar que eu fugia Nesse amor imenso, tão intenso como o sol que me ilumina e guia Nesse amor imenso, tão intenso como o sol que me ilumina e guia Eu vou cantar, adeus um canto novo, eu vou cantar